E aí, galerinha, tudo beleza? Como está tudo boninha? E hoje estamos aqui no Minecraft novamente com o Marcos ou o Black lá. Meu Deus! Pra que isso, cara? Hoje a gente está aqui de volta na série Lucky Flat. Pra quem não sabe o que é Lucky Block, esse negócio amarelo que eu chaco, você quebrou bem um item aleatório e houve uma estrutura. Meu Deus! E agora houve uma estrutura. A gente está no episódio 3 dessa série. Quando será que vai acabar, hein? Bom, mas o objetivo dessa série é ter o máximo de construções aqui nesse mundo. Até o episódio 26, vamos ver como vai ficar esse mundo. Vou até quebrar um Lucky Block. Que que é isso? Um porco em cima do porco, em cima do porco, em cima do porco, em cima do porco. E lá em cima não tem um villager. O que aconteceu se ela acertar uma flecha neles? Meu Deus! Que que é isso aqui? Ai, meu Deus! Eu nem morri, ainda bem. Olha, nenhum deles está me atacando mais porque eu estou usando espada. Que legal! Ai, foi no último episódio que eu ganhei essa espada. Flutuando, por aí, pulando, para lá e para lá, pulando. Olha! Peraí! Meu Deus! Eu dei um pulão! Que? Olha se eu seguro o pulo. Ele dá um pulão slime. Ai! Que isso? Que isso? Que caos! Cadê meu slime? Cadê meu slime? Meu slime sumiu! Sumiu! Não, ele sai debaixo de mim. Ai, está tudo travado, meu Deus! Ai, finalmente paro de travar, né? Agora eu posso testar meu slime? Mas porque não está funcionando. Ai, eu estou preso. Porque está funcionando? Não estou conseguindo dar um pulão de novo. Ai, eu consegui! Ai, eu estou preso! Ai, menino, mas eu vou bater aqui. Ai, ai! Que que isso? O que está acontecendo no slime? Não me ajuda. Ai, meu Deus! Estou preso. E me ajuda. Eu estou preso. Ai, pulei. Por favor, eu voltei. Voltei, eu voltei. É difícil de controlar esse slime. Claro, é quase difícil. Ai, ai. Eu sei que eu consigo controlar, mas é difícil. Eu consigo controlar mais ou menos. Eu também consigo controlar mais ou menos. Tem slime. Oi, slime. Oi, slime. Oi, slime. Oi, slime. Oi, oi, slime. Sai de mim, Slimes. Adeus. Vou embora daqui. O que foi que aconteceu aqui? Eu fui esmagado por bigorna que saiu do céu. Alguém me ajuda. Eu estou preso em um bloco. Ah! Estou debaixo. Eu estou dentro de um bloco debaixo de uma cerca. Alguém me ajuda. Eu estou preso. Não teleporta para mim. Pelo amor de Deus, que eu estou preso aqui em um lugar. Consegui sair. Ainda bem. Cheio de diamante aqui. Nem quero diamante. Um buraco. Eu preciso que eu não falo bem. Ah, tinha água. Não tem como mais. Eu vou subir. Vou morrer afogado. Viajando. Um slime. Doador. E... Eu caí. Quase caí. Deve caí. Tem que durar. Não sei o que quer. Mas eu não caí. Ah, eu caí sim. E eu não morri. Vou precisar me matar aqui. Adeus, meu Deus. Adeus. Espera, eu não morri, não. I'll see you. Guaravita. I'll see you. Ah, meu Deus. Porcaria. É, eu estava tentando escapar do buraco. Eu morri aqui. Vou pegar fogo. One, two, three, four, five. Number block. One, two, three, four, five. Number block. Ah! Por que você me matou? Como não pegar fogo aqui no Minecraft? Você primeiro tem que achar uma lava. Você olha pra ela. Chega a água pro perto. Você tem que nadar nela. Nade bem. Até você ficar super molhado. E depois você sai fora. Você taca fogo na lava. Você precisa ter uma slime. Essas pára aqui de slime sword. E agora você tem que pular na lava. Pronto. Você tentou nadar na lava. E eu falei tudo errado. Que legal, hein? Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Dê seu like. Inscreva-se no canal. Deixa eu te dar as notificações. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Fui. Tchau, tchau.